Tem 23 processos, 48.500, 6238, 2012, 86, 6239, 2012, 21, 6240, 2012, 55. Pedido de reconsideração interposto por Fornas Centrais Elétricas, S.A., em face da Resolução Autorizativa 3.814, de 2012, que autorizou a recorrente a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das correspondentes parcelas da receita anual permitida. O diretor relator, doutor André Pertone. A Resolução Autorizativa 3.814, de 2012, autorizou Fornas a implantar reforços nas instalações de transmissão nas subestações Brasília-Geral, Samambaia e Brasília-Sul. Nessas três subestações, sob sua responsabilidade, estabeleceu os correspondentes valores de RAP. Inconformada, em 8 de janeiro deste ano, Fornas interpôs pedido de reconsideração da decisão contida na Resolução 3.814, com vistas à revisão do cálculo das receitas anuais permitidas nos seguintes pontos. O que diz respeito à subestação Samambaia, alega Fornas, inclusão dos investimentos necessários à realocação de uma das unidades monofásicas do ATR-03 e à extensão do barramento de transferência para a conexão de duas unidades monofásicas do novo banco e para a conexão da unidade realocada do ATR-03, visto que o quarto banco de transformadores, 500,345 KV, autorizado para a subestação Samambaia, será instalado entre os bancos transformadores 2 e 3. Pleiteia Fornas, reavaliação do valor de investimento considerado pela ANEL para a unidade transformadora de 500,345 KV na subestação Samambaia, de 9,474 KV em valor de junho de 2012, pois não corresponde ao disponível no banco de preços de referência da ANEL, que afirma Fornas ser de 9,751 KV. Pleiteia ainda a inclusão dos investimentos para aquisição e instalação de para-raios para os terciários de cada unidade transformadora, que, segundo a empresa, não foi considerada na resolução. No que diz respeito à subestação Brasília Sul, Furnas, Pleiteia, inclusão dos investimentos necessários à demolição e à construção de fundações e suportes para cinco chaves seccionadoras, um disjuntor, três transformadores de correntes existentes do vão da linha, que estão em posição invertida em relação à conexão do banco de transformadores, além da demolição de quatro colunas metálicas e da construção de duas paredes de corta-fogo, visto que a instalação do quarto banco de transformadores, autorizado, demanda a realocação da linha de 230 KV Brasília Geral, Brasília Sul, C2 e o remanejamento da fase de reserva de 345,230 KV. Furnas ainda busca a retificação do investimento considerado pela NEO para as unidades transformadoras citadas no voto, o que conduz, no primeiro caso, para 3,772,000 e, no segundo caso, 2,836,000. Inclusão da autorização de novo módulo de entrada para a linha de transmissão de 230 KV Brasília Geral, Brasília Sul. E, por fim, pleiteia também a retificação dos quantitativos considerados para o módulo de conexão 230 KV autorizado, uma vez que o arranjo desse setor é barra dupla e cinco chaves e não barra dupla a quatro chaves, conforme foi considerado. No que se refere à subestação Brasília Geral, Furnas apresentou comentários quanto à intenção de substituir o setor de 34,5 KV de tecnologia convencional pela tecnologia do tipo Gase Insulated Switch Gear, GIS. A concessionária, contudo, informou que a proposta ainda estava em elaboração e solicitou sua reapresentação posterior na ANEL. A SRT, pela nota técnica 76 de 2013, agora de abril, analisou tecnicamente os pleitos apresentados por Furnas e opinou pelo provimento parcial do pedido de reconsideração para alterar a parcela total da RAP, autorizada de R$ 9.247.000 para R$ 9.727.000, mantendo inalterada a data de operação comercial dos reforços. É o relatório. A questão aqui é essencialmente técnica. Então, a análise da procuradoria da minuta de resolução foi estritamente sob aspectos de legalidade e a procuradoria entendeu que ela atende os requisitos e está em condições de ser deliberada pela diretoria. Recepciona o recurso administrativo, pois preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal. No que se refere à realocação de uma das unidades monofósicas do ATR-03 da subestação Samambaia, a SRT recomendou ou reconheceu o investimento referente à montagem eletromecânica do equipamento em nova posição. Segundo a superintendência, a parcela de montagem eletromecânica compreende o preço médio para instalar o equipamento em outra posição. Assim, tal investimento deve ser reconhecido por quanto o reforço autorizado muda a configuração existente dos equipamentos. A superintendência ressaltou que o investimento referente às obras civis para a instalação de três autotransformadores monofásicos já foi considerado no cálculo da RAP, do quarto banco de autotransformadores autorizados, não cabendo adicional, pois a infraestrutura civil existente no equipamento realocado deverá ser utilizada por uma das fases do novo banco de autotransformadores. Quanto às extensões de barramento solicitadas por Furnas, a área técnica esclareceu que os quantitativos de materiais e serviços associados a essa instalação foram incluídos no orçamento do módulo de conexão de transformador em 500KV, arranjo de juntor e meio, logo não procede. Concernentemente ao investimento definido no cálculo da RAP, referente às unidades autotransformadoras monofásicas de 500 barra 345KV autorizada para a subestação Samambaia, concorda-se com o provimento do pedido porque a SRT constatou que foram considerados equipamentos com apenas um estágio de ventilação forçada, o que foge do usual para esse tipo de instalação. Já o pleito referente à instalação para para-raios na subestação Samambaia deve ser negado. A SRT atestou que o módulo de equipamento típico constante para o banco de preço não contempla a instalação de para-raios nos terciários de transformadores de potência. Quanto à solicitação a fetas à subestação Brasília-Sul, a SRT esclareceu inicialmente que o ofício 37 da SP do Ministério apontou a necessidade de substituir o disjuntor de módulo de entrada da linha de transmissão de 230 KV Brasília-Geral-Brasília-Sul-C1 com capacidade de interrupção simétrica de 19 kA e três transformadores de corrente do módulo de entrada da linha de transmissão 230 KV Brasília-Geral-Brasília-Sul-C2. Nesse sentido, ao se considerar que será necessário substituir os transformadores de corrente com o intuito de diminuir o risco de atendimento à região de Brasília, deverá sim ser autorizado o novo módulo de entrada da linha de conexão de 230 KV Brasília-Geral-Brasília-Sul-C2 e módulo de infraestrutura de manobra associado, sem considerar os valores relativos a equipamento de comunicação e proteção que devem ser aproveitados já do módulo existente. A SRT acrescentou ainda que o disjuntor existente com capacidade de interrupção simétrica de 40 kA deverá ser instalado no módulo de entrada da linha de transmissão de 230 KV Brasília-Geral-Brasília-Sul-C1 e que o novo disjuntor a ser instalado no módulo de entrada da linha em 230 KV Brasília-Geral-Brasília-Sul-C2 deverá ter capacidade nominal e de interrupção simétrica maior ou igual ao disjuntor existente. Em relação aos investimentos considerados pela NEO para unidades transformadoras de 345, 230 KV e 345, 138 KV o pleito também deve ser acolhido. A SRT verificou que no cálculo da RAP assim como para a subestação Samambaia foram considerados equipamentos com apenas um estágio de ventilação forçado que foge o usual para esses equipamentos. Quanto ao requerimento de retificação dos quantitativos considerados para módulo de conexão 230 KV o pleito da concessionária merece provimento a SRT observou que a resolução considerou o arranjo barra dupla a quatro chaves para o setor de 230 KV da subestação quando deveria ter sido considerado o arranjo barra dupla de cinco chaves ficou omisso aí uma chave já que esse é o arranjo adotado em sua concepção a qual precede o procedimento de rede. No que se refere à subestação Brasília-Geral entende-se não haver no momento pleito quanto aos reforços autorizados pela resolução 3.814-2012 para ela embora a concessionária tenha apresentado comentários quanto à intenção de substituir o setor de 34,5 KV de tecnologia convencional pela tecnologia tipo GIS Furnas informou que a proposta ainda estava em elaboração e solicitou a apresentação posterior ao anel logo não será apreciado nesse momento. Então, senhores diretores a tabela 1 apresenta o valor da RAP decorrente da alteração feita nesse voto. Então, na subestação Brasília-Geral a gente tem o valor mantido na subestação Brasília-Sul há um aumento de 355 mil na subestação Brasília-Sul novamente, agora no que diz respeito à fase de reserva um aumento de 10 mil e na subestação Samambai um aumento de 144 mil o que conduz a um aumento de RAP da resolução original de 479 mil aproximadamente. A partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos 48500-06238-2012-86 6239-2012-21 e 6240-2012-55 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto por Furnas em face da resolução autorizativa 3814-2012 que autorizou a empresa a implantar reforço e estabeleceu a RAP para no mérito dar-lhe provimento e alterar nos termos da minuta de resolução autorizativa anexa a RAP de 9.247.000 para 9.727.000 aproximadamente mantendo inalterada a data de operação comercial dos reforços é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator o programa que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de consideração interposto por Furnas em face da resolução 3814-2012 que autorizou a empresa a implantar reforço na instalação de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu o valor das correspondentes parcelas da RAP para no mérito dar-lhe parcial provimento no sentido de alterar o valor da RAP de 9.247 pouco mais que isso para 9.727 mantendo inalterada a data de operação comercial dos reforços próximo item